o mini terrário construído dia 16 de agosto de 2018, acabei de plantar eles tudo de suculenta e cacto, tem uns que chega a ter quatro mudinhas dentro ó, cadê o mais, ó esse aqui que lindo, vamos ver, cadê, queria filmar dentro dele mas tá difícil, ó, todos aqui, só minis vidrinho ah, 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 ah